Olá gente, hoje nós vamos para mais uma aula, tá bom? Para o primeiro ano do ensino fundamental, mais uma aulinha de matemática. E hoje nós vamos ver medidas de comprimento, medidas de capacidade e medidas de massa. É muito simples. Mais simples. Medidas de comprimento. Quando vocês escutarem medidas de comprimento, é para já você, o próprio nome já disse, é para você saber o comprimento de alguma coisa, a medida de algo. Na medida de comprimento, nós podemos utilizar os centímetros e um metro. Como uma régua, tá bom? Que vocês utilizam para fazer decência e outras coisas. Dá para você saber a questão dos centímetros. Se você pegar a régua e botar uma borracha ou outra coisa para medir, assim ó, vamos medir esse controle. Aqui nós temos ó, começa no zero, tá vendo? E vai até o 6. Então, esse controle possui 6 centímetros. Então, com uma régua, você pode medir muitas coisas. Já o metro, você pode saber a questão de quantos metros tem um carro. Você tem um metro e quanto? centímetro. Então, dá para você encostar bastante na parede assim, ó. Ficar bem retinho e pedir para alguém medir você, para ver quanto você mede. Tá bom? Então, nós temos a questão da treina, que ajuda a questão de medir. Nós temos a fita métrica, que ajuda a costureira. Ela tá logo, gente, no tamanho certinho de tecido. Então, essa é a questão de medidas de comprimento, que é metro e centímetro. Tá bom? Então, centímetro, nós temos mais a régua e o metro, nós temos a treina e outras fitas que dá para medir. Uma pergunta básica. Observe e responda. Aqui nós temos um tecido que possui 6 metros, mas temos uma corda que possui 5 metros e nós temos um tanto de arame que possui 2 metros de comprimento. A pergunta é, qual a diferença entre as medidas da peça de tecido e do rolo de arame? Então, às vezes, você, com a questão da metragem, você vai poder fazer muitos cálculos e continhas, tá bom? Da questão do dia a dia de vocês. Olhem bem. Aqui ele tá perguntando. A diferença entre a peça de tecido e o rolo de arame? Então, a peça de tecido, nós temos 6 metros. E o rolo de arame, nós temos 2 metros. Qual é a questão da diferença das medidas entre o tecido e o arame? É muito simples. Com isso, vocês podem fazer uma pontinha de subtração. Você pode diminuir o 6 menos o 2, que aí vocês vão achar a medida de 4 metros de diferença. Nesse caso, nós temos 4 metros de diferença. Quantos metros medem juntos? O rolo de corda e o rolo de arame? Então, aí já é quantos metros medem juntos? Então, como assim, juntando? Então, juntando a metragem desse mais esse, porque aqui já não é mais a diferença. Normalmente, quando eu falo assim, diferença, você já sabe que é conta de subtração. Mas, quando eu falo assim, medem juntos, você já sabe que é soma. Então, nesse caso aqui, você soma a medida da corda mais a medida do arame, que nesse caso nós temos 7 metros. Então, tudo isso nós podemos ver na questão de medida de comprimento. Nós também temos a questão de medida de capacidade. Como assim, medida de capacidade? Normalmente, os líquidos, as coisas líquidas que nós utilizamos, elas são medidas através da medida de capacidade. É bem assim que nós chamamos, que é a questão do litro. Então, nós temos o leite, a água, sucos, óleos, gasolina, entre outras, que são medidas através do litro. Tá bom? Então, aqui nós temos o leite. Quando vamos na padaria, nós chegamos lá e pedimos, gostaria, por favor, de um litro de leite? Ou então, naquelas caixinhas que nós compramos no supermercado. Normalmente, vocês podem ver na caixinha que tem lá um litro. Ou então, suco tem lá um litro. Um refrigerante tem lá, às vezes, dois litros. Tá bom? No refri. Então, observe nas embalagens que você vai ter a questão do litro. Quando o pai ou a mãe de vocês vai colocar gasolina no carro, pois é. Aí, às vezes, fala lá, gostaria de botar, por favor, 10 litros no carro. Então, tudo isso é a questão de medida de capacidade. É a questão do litro. Tá bom? E nós também temos a medida de massa. Que é a mais questão voltada para o peso. E nós podemos medir a questão da massa através da balança. Quando você sobe lá na balança, tá bom? E se olha. O que acontece? Você vai saber quanto você está pesando. Pois é. Nesse caso aqui, o menino subiu na balança e ainda botou mais um tanto de livros. E ele quer saber quanto ele pesa, tá bom? O menino mais os livros. Nesse caso, deu 27 quilos. Então, aqui nós temos algumas balanças, tá bom? Que dá para vocês observarem. Que dá para medir a questão da carne no açougue. Da questão da quantidade de uma farinha que você compra. Então, a balança nós utilizamos por um monte de coisa para saber o peso, tá bom? A questão de quantos quilos, as gramas, a massa, a quantidade de massa que obtém aquele produto. Então, com isso já se diz medida de massa, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai chegando ao fim, tá? Hoje nós vimos sobre a questão de medidas. Que foi a medida de comprimento, medida de capacidade e medida de massa. Essa daqui foi uma das referências que nós utilizamos. Com a questão da coleção, eu gosto mais de matemática. E até a próxima aulinha. Um beijinho para todos vocês. Tchauzinho, gente.